Dizia que a humanidade seria destruída pelo mal demoníaco, mas o único mago, a salvou. Ele passou a ser chamado de Rei Mago, e se tornou uma lenda. Galera, esse vídeo é o remake de Wast Yuno que fiz, e será mais completo que o anterior. E por favor, vão no canal do Anishonen e nos demais partidos. Bom, nessa teoria, acredito que Yuno seja a reencarnação do filho do Lich, com aquela humana que usava magia do vento, e o nome dela era Tetya. Na data do casamento, foram mortos por magia de luz, vinda dos humanos, mas antes disso, Tetya estava grávida da elite, e o irmão dela era o primeiro Rei Mago, cuja magia era de luz e possuía o primório de quatro folhas, assim como o Lich. Yuno sendo a reencarnação do filho do Lich, explicaria o fato dele ter tido a transformação de um elfo no arco atual do mangá, e por possuir muita magia e ter o grimório de quatro folhas, sem falar que ele usa magia de vento semelhante à de Tetya, e ao se infundir com sua criatura espiritual, ele usa magia semelhante de luz, ficando com uma coroa incompleta na cabeça e luzes em uma das mãos. Provavelmente, foram os humanos nobres que mataram os elfos, e isso explicaria o ódio de rir aos nobres. Enfim, acredito que um pouco antes da tragédia, os elfos se tornaram próximos dos clãs dos demônios, aprendendo algumas habilidades com eles. Noelle, no tempo da água, disse que já ouviu que existia um clã dos demônios, e o mais forte deles virou aquele demônio gigante que lutou contra o primeiro Rei Mago. Então, durante o massacre, os elfos foram pegos de surpresa pelos nobres humanos, que os temiam juntamente com o primeiro Rei Mago, mas acredito que eles tiveram a ajuda dos demônios, que de certa forma anularam a magia dos elfos fazendo-os morrer facilmente, mas, antes de morrer, Lich desperta seu grimório de cinco folhas, e as espadas antes magia, no qual são de Aster, e luta contra o primeiro Rei Mago, e no momento de sua morte, usa a magia de ressurreição, que mais tarde acabou trazendo a alma de Patoli no corpo do Lich, e trouxe também o inveto, Rear e Fana. Os demônios usaram os elfos humanos para se matarem, mas eles vendo que não deu certo se juntam formando o demônio mais poderoso deles. Fala galera, e aí? Eu sou o Dan do canal Anishounen, e o Marcos me convidou para fazer uma pequena participação nessa teoria dele. Então vamos logo que essa teoria está irada demais. Seguindo o que o Marcos estava contando para vocês, diferente do que nos foi mostrado, o Rei Mago pode ter tido a ajuda da Rainha das Bruxas. Isso explicaria o fato dele saber sobre os elfos e sobre as espadas de anti-magia. Outra pessoa que também poderia ter o ajudado é o Nero, aquele passarinho do Aster. A real forma dele é um mago humano muito habilidoso. E isso explica muito aquela cena do Arco da Floresta das Bruxas que vocês logo vão ver no anime. Nos é mostrado rapidamente um humano falando com a Rainha. E aí nesse momento ela decide ajudar o Aster. Bom, durante a luta dos três contra o demônio que atacou o Clover, eles percebem que esse demônio usa quatro magias elementais, simbolizando, é claro, criaturas espirituais. A do vento é a Sylph, ou melhor, a Bel, que pertence ao Yuno. A do fogo é a salamandra, e era da Fana. Mas agora, como vocês sabem, está com o Fuego Leon. E os outros dois são desconhecidos até esse momento. Durante a luta eles selam os demônios, e a alma do Rei Mago acaba selada também. E prevendo que o demônio reencarnaria, o Nero se torna o guardião do Grimório de Cinco Folhas. Além de, é claro, as grandes espadas de anti-magia. É óbvio que a teoria não para por aqui, porque agora acabamos de chegar nos momentos atuais da obra. E o Marcos vai contar pra vocês o que ele acha que vai acontecer. O demônio só voltaria quando houvesse um humano sem magia e de corpo forte. Eis então que ele reencarna no Asta, e o Yuno reencarna com a alma do Filho do Lich, e com a alma do Rei Mago também. Nero, então, entende os dois bebês na igreja, para que mudasse o destino deles, e ao chegar a hora, os guiaria. Asta e Yuno crescem e vão despertando seus poderes juntos. Quando Yuno aprendeu magia de vento, o Asta liberou sua espada anti-magia. Na Dungeon, o Yuno encontrou a Féria Espiritual do Vento, e Asta sua segunda espada no Arco dos Cavaleiros Reais. Asta usa seu modo negro que extrai o Ki de sua espada, ficando parecido com o demônio, e Yuno se funde com a sua Féria Espiritual, ficando com coroa e luz nas mãos, e atualmente, Asta tem mais uma espada. Acredito que ambos fazem parte do plano final de uma organização nova que manipula todos. Eles seriam compostos por demônios que não foram selados. A B. Aquilomangã recrutaria dois membros que aparecem no jogo, mas que serão canônicos, mas falham na ligança contra Clover. Eles são convertidos por Asta, mas são mortos pela nova organização. Fregolon tem sua revanche contra Patoli, e o mata e se torna o Rei Mago, enquanto Klaus vira o Capitão da Aurora Dourada. O reino Hirt, Spades e Jamon, serão mais explorados, e por fim, teremos guerra entre essa nova organização, junto com o reino de Emon, contra o reino de Clover. Hirt, Spades e ex-cavaleiros do reino de Emon, com Mars, Fana, Ladros e Fanzel, e durante a guerra, Nero se sacrifica por Asta. Essa organização usará as criaturas espirituais, mais o poder de Asta e Yuno, e trará o demônio gigante de volta. Mas com a ajuda de todos, os demônios serão derrotados, porém Asta acaba perdendo o controle, e vira um demônio, se tornando o vilão final. E luta contra Yuno, que tenta salvar seu amigo, tendo assim uma boa luta, que termina empatada. Asta voltando ao normal, por fim. Asta vira o Rei Mago, trazendo a paz para os reinos, e fazendo não ter mais discriminação, preconceito, e desigualdade. Já Yuno vira o Rei de Clover, mas fica com a Fana, e vira o líder do reino de Emon. Yuno fica com a Charme, Yami com Charlotte, e Asta com a Noelle. Asta muda o jeito preconceituoso do Cran Silva, e Noelle se torna respeitada por eles também. Bom, acredito que irá acabar assim. Enfim, esperam que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, e compartilhar. Isso me ajuda a continuar. Muito obrigado, e até o próximo vídeo.